Voltei gente, voltei Oi Sabrina Então, o livro que eu tava falando pra vocês era esse aqui O Mudeus Queria mostrar pra vocês Que eu tô quase terminando Tô mais ou menos aqui Tá vendo Ele é muito bom Muito bom E como ele tá folheado Eu leio, eu sublinho Eu gosto de livro pra fazer isso Sublinhar Pra gente estudar Eu gosto muito de livro físico Então, esse aqui É a sequência Da breve história da humanidade O Sapiens É o mesmo autor Tá vendo Ele é um best seller Olha o que o The Guardian falou sobre ele Harari é brilhante Sapiens é realmente impressionante de se ler num fôlego só De fato, questiona nossas ideias preconcebidas a respeito do universo Então, primeiro tem esse Ele lançou o Sapiens Depois ele lançou o Mudeus E no ano passado Não, ele lançou esse aqui Que é 21 lições para o século XXI É muito top Esse autor Esse aqui eu não comecei ainda Final dessa semana Prometo pra vocês que eu vou terminar o Mudeus E ainda tem um outro Que eu vou ter que ler depois das 21 lições Aí tem esse aqui, ó Que eu ganhei Neandertal, nosso irmão Uma breve história do homem Enquanto o Yuval Harari Ele focou muito no Sapiens Esse livro ele fala Do Neandertal E às vezes onde Às vezes quando Os Neandertais e os Sapiens Se cruzaram na história da evolução da humanidade Aí eu tenho aqui Ah, esse aqui eu comprei Que é o novo livro do Leandro Karnal Eu adoro ele Inclusive eu tive o prazerzaço De encontrá-lo no mesmo voo que eu Indo pra Indo pra Pra Austrália E ele fala do dilema do porco espinho Que é um dilema lançado pelo Schopenhauer Que ele fala que os humanos Eles têm uma necessidade De socializar Ao mesmo tempo que eles também têm Uma necessidade também de se manter isolados Então a gente faz esse movimento É como se fossem os porcos espinhos no inverno Eles precisam se manter juntos, unidos Mas aquela união Aquela proximidade Ela acaba machucando uma ao outro Então quando a proximidade é muito grande Você acaba afastando E aí quando você se afasta Você começa a sentir frio E aí você volta Então esse livro é pras pessoas Que são meio antissociais como eu Mas é maravilhoso Leandro Karnal Eu gosto muito dele Ele foi super atencioso comigo Eu tava morrendo de vergonha De falar com ele Porque eu não gosto de ficar Tietando ninguém Mas eu acompanho muito ele E também o Luiz Felipe Pondé Eles são amigos Ambos são filósofos Historiadores Especialistas em religião Gosto muito Não conheci o Pondé ainda Amor para Corajosa É muito bacana Tem aquele tom Cínico do Pondé Que eu adoro Irônico Tá vendo Ele também Tá bem Tá vendo que ele tá Marcado aqui É um livro super bacana Que eu recomendo Aqui ele fala até do Nietzsche Vocês sabem que eu sou apaixonada Pelo Nietzsche Bom Do Nietzsche Eu tenho que ler A Genealogia da Moral Que foi um presente De um amigo meu E eu prometi a ele Que eu ia ler Mas eu tava Eu ainda tava no Sapiens E se eu começar a ler um Eu tenho que terminar E tem esse outro aqui Do Leandro Karnal Não é meu Vou devolver Com essa monja Coen Eu não gosto Eu não gosto muito Das partes que ela fala Mas eu gosto muito Do Leandro Karnal Inferno somos nós Do ódio A cultura de paz Acho que é legal Bom Se der Antes de devolver Eu vou ler Esses aqui são meus Então aqui Eu vou ter que ler Terminar esse Ler esse E Genealogia da Moral Do Friedrich Nietzsche E Bom A ordem é essa aqui Termina esse Começa esse Neandertal Amor para Corajosos Dilema do Porco Espinho Genealogia da Moral E o Inferno somos nós O que vocês acham? Ai eu adoro essa música Adoro esse cantor Chama Sam Smith Pesquisem sobre ele Ele é maravilhoso E essa música Ele fez com Calvin Harris Que é aquele DJ Que transforma tudo Em sucesso Eu adoro o verde Gente Minha comprei de elétrica Mas eu visto muito preto Gosto de vestir Eu gosto de vestir preto Alguém gosta do Sam Smith? Essa música Chama-se Tonight Come get everything Eu acho que é Tonight Você tá tomando um cafezinho com leite? Eu adoro essa música Eu vou colocar de novo Eu fui Eu dei uma pausa Pra colocar a música de novo Porque na verdade O nome dessa música Do Calvin Harris Não é Tonight É Promises É muito top Calvin Harris Eu também adoro essa música É Não Eu fui colocar de novo a música E acabei vendo Que o nome é Promises Não sou muito boa De lembrar nome de música Não Eu sou de João Pessoa Se a pessoa é ser cantora Deus me livre Eu ia morrer de fome Com essa voz Como é trabalhar lá do Carlos Nascimento Maravilhoso O Nascimento é um homem muito culto Experiente Respeitador Um cavaleiro A gente conversa muito Apesar de discordarmos em alguns pontos Sobre a política Mas A gente mais concorda que discorda E é muito bacana Ter o Nascimento do meu lado É uma honra pra mim Quando eu era estudante de jornalismo E Mesmo depois sendo jornalista Ele era Sempre foi uma referência pra mim Eu lembro do Nascimento como Como correspondente internacional E eu lembro do Nascimento apresentando Jornal Eu lembro quando ele foi pro SBT E eu passei Assistir o jornal por causa Eu chegava tarde em casa Então eu Corria muito Pra poder chegar a tempo De assistir ao Nascimento À noite E Tive esse Prazer Essa surpresa Que a vida me Me reservou De 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 apresentar Um dos telejornais mais importantes Do país No horário nobre Ao lado do Do jornalista Que eu tinha como Do âncora Que eu tinha como 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 grande Inspiração Então Eu sou muito feliz Muito Por estar Por ter Esse Esse colega E amigo Amigo Não posso chamar de amigo Do meu lado Todos os dias Coloca aí O Maiden Deixa eu terminar Essa música Do Sam Smith Não quero ver Casa Quero ver você Ah Nando Eu não vou Estou com o rosto Enchado Quando eu deitar Já rio ao vivo E Já Já tive vontade De rir Mas aí A gente Aí Eu Eu Mordo a língua Eu Mordo a língua Deixa eu colocar Isso aqui Porque eu vou Começar a dobrar Essas roupas Que eu mais Que fazer Então Tenho que dobrar Minhas roupinhas O que você acha Do modelo Não ouvi Não li Não Estou iniciando Faculdade de Economia Qual o conselho Economia Gente Leia muito Adam Smith Por favor Se você é economista É Liberalismo econômico Pai do liberalismo econômico Né Que bagunça Tá aí Tá Tá uma bagunça Meu E você não viu nada ainda Isso é uma parte da bagunça Manda um abraço Pra mim Raquel Braço Braço Havana É Samina é boa Né Boa cantora Cabello Camila Cabello Né Por que você mudou tanto Por que você mudou tanto Por que que eu mudei tanto Léo Me fala aí Por que que eu mudei tanto Por que você mudou tanto Eu quero Agora eu fiquei curiosa Pra saber Por que que eu mudei tanto Léo Fala aí pra mim Por que que eu mudei Somos conterrâneas Seba Vó Tereza Vó Vó um beijo Vó Tereza Você maquia bem Se você maquia bem Você pode maquiar Minha maquiadora Eu adoro ela Mas ela Você pode maquiar Contrata Eu sou bom faxineiro Não Minha secretária Vai chegar amanhã E ela vai cuidar de tudo Você desenha Pinta Eu desenho Mas meu desenho é muito Eu tenho um traço muito infantil Eu desenhava muito É Muito Muito Criança Assim É Meu desenho foi muito infantil Um traço muito infantil Nunca evolui não Você mudou O que Pode Pode repetir Não sei Não entendi não É porque faz Passa muito rápido pra mim Essas perguntas Você mora sozinha? Não Moro com meus filhos Eu Clara e Gabriel Os meus amores Assiste filme Com Protetor Com Daisy Washington Daisy Washington Deve ser O protetor Melhor filme do mundo Qual a sua posição Quanto ao Bolsonaro? Bem, eu Graças a Deus Não o elegi Quando você vem em Recife Não sei, Augusto Meus filhos estão lá em Recife Em HD vai Esse ano Esse ano a gente entra em HD Se eu conheço outros artistas De outras emissoras Conheço 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 da Atena Conheço Daniel Buquerque Conheço É Conheço algumas pessoas Que moram por aqui E são de outras emissoras Assim Rodrigo Faro A esposa do Rodrigo Como seria Sua vida Se você não fosse repórter Talvez eu fosse Arquiteta Talvez eu fosse Atriz Meu comentário Li Ai, te amo Leu meu comentário Oi Volto amanhã Trabalhar Volto Você gosta da Ana Paula Padrão? Eu costumava gostar Eu costumava gostar Até que ela Como profissional Ela é uma excelente profissional Não vou ressuscitar Uma coisa desagradável Que ela disse a meu respeito Mas Acho que foi Na época Ela estava sem emprego Estava meio no ostracismo Precisava Da imprensa Falar dela Então ela Ela me fez uma Fez um ataque gratuito E desde esse dia Eu A admiração Que eu sentia por ela Porque eu preciso Admirar uma pessoa Não só profissionalmente Eu acho Eu conjugo Profissionalismo E caráter Então Para eu gostar De alguém Ele tem que reunir Essas Pelo menos Essas duas Como profissional Tem que reunir Pelo menos Essas duas Aptidões Você é linda Obrigada Mas a Ana Paula Padrão É uma excelente Profissional Excelente profissional Que ela Te disse Não, ela não disse Para mim não Ela disse Numa entrevista Que eu era perigosa Ingênua Mas perigosa Sei lá Vê aí Procura aí Na Na internet Você vai ver Eu dei uma resposta Para ela na época Pessoas entregamos A mão Pessoas assim A gente mantém distância Você não tem Nenhuma Nenhuma Obrigação De conviver Com pessoas Que te fazem Mal Nem no teu Trabalho Se não tiver Se não tiver Te fazendo bem Você pede demissão Vai para outro lugar Eu graças a Deus Trabalho com pessoas Que eu gosto É Pessoas Que eu considero Como se fossem Minha segunda família Meu trabalho É minha segunda família Então assim Sempre foi assim Desde que eu comecei A trabalhar No tribunal de justiça É Nas televisões Por onde eu passei Eu fiz muitos amigos É E sempre fui trabalhar Muito feliz Muito feliz mesmo Eu não sou aquela pessoa Que torce Para o fim de semana Chegar Eu adoro a segunda-feira Porque O segunda-feira É o dia que eu vou Produzir mais É o dia que eu vou Encontrar aquelas pessoas Que já fazem parte Da minha vida Do meu dia-a-dia Então Eu Eu sou o contrário Eu adoro segunda-feira Eu gosto de segunda-feira Assim É Só não gosto De acordar cedo Isso eu odeio Qualquer dia da semana Comer carne de canguru Não 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 ia fazer isso com bichinho Tadinho Eu só como carne de boi E olha E olha lá Depende da carne Sou muito chata Para comer Muito chata mesmo Mas sempre tem o chato Ah, tem o chato Tem Tem sim Mas a gente fica longe Do chato O que você achou Sobre polêmica Ah, lê Sobre o William Wack Você Você pega aí Meu Meu Insta E você vai ler O que eu falei Sobre o William Wack Tá bom? Eu acho que ele é Um dos melhores Jornalistas Mais cultos Mais bem preparados Desse país Então Você vai ver lá Se você Procurar aí No meu Instagram Você vai ver A minha opinião Sobre o ocorrido Com o William Wack Não gosto de comida Eu adorei Eu adorei aquele meme Que fizeram Da Janaína Pascoal Cantando Uma música Do Iron Maiden Vocês já viram Esse meme? Nossa É muito top Ele é um ótimo jornalista Foi muito infeliz Nas palavras Não gosto dele Com dor de coração Não, gente É Todo mundo faz É É Na intimidade Não vamos ser hipócrita A gente faz A gente faz brincadeira De mau gosto Com Com Parente Amigo Com A gente faz Brincadeira De mau gosto Tem humor negro Eu adoro humor negro Eu não posso agora Falar humor negro Não posso contar A piada de humor negro Para vocês Porque É capaz de responder Um processo Mas Para Minha melhor amiga Eu vou contar Uma piada de humor negro E ela vai gostar Entendeu? Eu Eu acho que Todos nós Na intimidade Eu acho que Ele foi Houve ali Uma invasão De privacidade No ambiente De trabalho Do William Wack Para prejudicá-lo Com o intuito Muito claro De prejudicá-lo Né E Mas isso Acho que Não Ele Se desculpou Não é uma pessoa Racista É Até porque Como todos nós Brasileiros É Somos um Fruto Dessas raças Maravilhosas Que Que nos É Que se miscigenaram Né Não gosto de falar em raça Né Porque na verdade Nós Nós não somos raça Somos etnias Né Então assim Não tem motivo Para a gente ser racista Né Nenhum de nós Podemos ser racistas Né O SBT Para mim Nossa O SBT É um É É a minha Porta da esperança Sabe Tinha um Um programa Que o Silvio fazia Que era a porta da esperança Você tinha um desejo E aí Você ficava atrás Você ficava Você falava do seu desejo Para o Silvio E tal E aí Ele dizia Bom A gente procurou saber Quem pode realizar Seu desejo Então vamos abrir As portas Da esperança E aí Abriam-se as portas E aí tinha Às vezes as pessoas Conseguiam realizar Seu desejo Às vezes a pessoa Queria uma casa Às vezes a pessoa Queria uma bicicleta Às vezes era um Sei lá A reforma da casa Não sei Então Eu acho que o SBT Para mim Foi a minha porta Da esperança Eu queria muito Ter essa oportunidade De falar para o Brasil Não só de ser Uma jornalista de bancada Uma jornalista reconhecida Porque eu já fazia isso No meu estado Eu já era muito feliz No meu estado Era reconhecida Como uma jornalista séria Que já tinha feito Várias coisas no jornalismo Mas o SBT Me possibilitou Fazer isso Em nível nacional E no horário nobre E eu sei que Eu De alguma forma Eu Eu consegui tocar Corações E mentes E Bom Espero ter Levar sempre Uma Uma inspiração Positiva Para todos vocês É Ter humanizado Um pouco mais O jornalismo É Eu acho que o SBT É isso para mim É a realização De Um sonho profissional Enorme A Globo Já te propôs Contratar Não Eu já Trabalhei na Globo Como repórter E isso foi Já há alguns anos Há muitos anos Foi em dois mil e Acho que dois mil e Deixa eu ver 2003 Foi Acho que foi Eu trabalhei como repórter Numa filiada da TV Globo Sim Silvio Silvio Já te convidou Para ir na casa dele Gente O Silvio É uma pessoa Muito Muito Reservada Não Nunca me convidou Para ir na casa dele Não Ele é meu Ele é o dono da empresa Ele é o patrão Eu já encontrei várias vezes Com o Silvio Mas sempre casualmente Sempre No Jaça Porque eu faço cabelo no Jaça O Silvio faz cabelo no Jaça E a gente sempre se encontrou assim Casualmente Ou então Quando ele me convidou Das vezes Que ele me convidou Algumas vezes Já que eu fui ao programa do Silvio E ele é uma pessoa Muito humilde Muito pé no chão Muito Muito cavalheiro Né Então É Eu não tenho Só tenho Só tenho elogios Para Para falar do Silvio Queria tirar uma foto com você Quem sabe um dia É Isso aí Rosane Vamos tirar um 10 Vamos tirar umas Umas 10 fotos aí Vê se fica uma Fica boa Qual foi sua reação No primeiro contato com o Silvio Gente Eu acho que é de todo mundo A gente fica meio Embasbacado Sem saber se Se O que que fala Se deve falar Se não deve falar Que o Silvio Né É É É O maior comunicador do país Do Brasil Né É Nunca teve Né A gente teve o Chacrinha A gente teve Tem o Faustão Que é um grande comunicador Tem os outros Tem a Hebe Uma grande Tivemos a Hebe Uma grande comunicadora Mas Ninguém Ninguém é como o Silvio Né Então Ele é Um caso A parte Então Dá um nervosismo Deu nervosismo Não sabia o que dizer Não sabia Não dava Ficar à vontade No primeiro encontro Não Mas ele foi super bacana Comigo Super bacana É possível conhecer o SBT E assim tirar foto com você Olha É Você tem Pra conhecer o SBT Você precisa de uma autorização No SBT Você precisa pedir Como toda empresa Né Acho que em toda empresa Você precisa pedir autorização Pra entrar na empresa E tal Eu amei a Austrália Amei Achei um país Achei um país maravilhoso De se viver As pessoas sabem viver na Austrália Elas tem hora pra trabalhar Elas trabalham muito Mas elas se dedicam muito também ao lazer Eles são muito esportivos Isso aqui Nossa Todo mundo faz muito esporte Eles correm Eles nadam Eles jogam cricket Eles jogam futebol australiano Eles jogam tênis Eles estão sempre em movimento Estão sempre em contato com a natureza Eles são muito simpáticos São muito calmos Tranquilos Educadíssimos Né E Jean Wyllys vai embora do Brasil E abandonou o mandato Que acha Não sei Não sei porque ele foi embora do Brasil Não sei porque ele abandonou o mandato Eu tô por fora Eu Eu não tô por dentro do Passei esse mês todo Longe da Da imprensa Se acabou o mandato dele Ele Quis embora do Brasil Não tem problema Né A gente tem que estar onde a gente se sente bem De repente Como o Bolsonaro E ele Não se davam muito bem Pra não dizer Que se odiavam Eu acredito que o Jean Wyllys deve ter ido embora De desgosto Né Eu acho que muita gente Se pudesse também iria embora do Brasil De desgosto Né Por a gente Pela Por essa última eleição Foi uma eleição muito Foi um ano muito difícil Jean Wyllys com medo Das ameaças Homofobia Sim Eu vi que os casos de feminicídio e de homofobia aumentaram muito no começo deste ano E eu acho que isso pode ter Pode ter alguma relação com o discurso de ódio que foi Que foi sustentado durante muito tempo Durante a campanha eleitoral Pelos Pelas pessoas Pelo Bolsonaro E pelas pessoas Próximas a ele Pelos correligionários dele Então Eu acho que nesse sentido É um retrocesso sim Quando um Uma pessoa independente da sua Da sua Ideologia política Como é o caso do Jean Wyllys Que é uma pessoa de esquerda Eu não sou uma pessoa de esquerda É Ir embora do país Por medo de De ser De sofrer algum ataque Né É É muito triste isso Eu tenho amigos que são homossexuais Que me falaram realmente do medo E Algum Uma pessoa chegou a me relatar um caso de Inclusive de agressão verbal É Contra essa pessoa Que é homossexual E eu fico muito triste Né Parece que a gente tá voltando à idade média Né É Vamos respeitar o diferente Vamos respeitar Que cada um ama de um jeito Cada um tem suas preferências E Eu não gosto desse clima de ódio Não PT tem discurso de ódio Tem também Teve um discurso de ódio Muito Fez muito mal pro país E Tem um discurso de ódio Do PT Do Lula Que eu acho uma coisa É Abominável Que é o ódio contra as elites Primeiro que As elites Vamos Queria definir um pouquinho Falar pra vocês um pouquinho Da minha concepção de elite Elite é o que você tem de mais precioso De mais elevado Na sociedade Existe uma elite intelectual Né Existe uma elite científica São os melhores cientistas Existem Existe uma elite Uma elite esportiva Os melhores no esporte Existe uma elite política também Que são os melhores políticos Né Existe uma elite empresarial Que são os empresários mais bem sucedidos Que empregam mais Que 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 Pagam mais impostos Ao país Então Houve uma demonização Dessa classe Dessa elite Existe elite cultural também Então Se você não tem uma elite Pra te conduzir Ao que é o bom Ao que é o belo A evolução Você Em quem você vai se inspirar Se não for no melhor Então Elite é nesse sentido Não é elite de que É Ricos contra pobres E o Lula fez muito Esse discurso Do rico contra o pobre Do empresário malvado Né Então Então Houve esse Esse clima de ódio De divisão E eu acho que isso fez nascer O Bolsonaro Né É o outro extremo do ódio A gente tem um extremo do ódio Que é As esquerdas É A extrema esquerda Fez nascer O O O O O O Também tão odioso Quanto Com discursos Igualmente odiosos Igualmente preconceituosos Isso não é bom Pra sociedade Nenhuma Eu espero que Nas próximas eleições Nós nos aproximemos mais Do que é Razoável Né E que nos afastemos muito Desses extremos Os extremos Nos levaram As ditaduras Comunistas E ditaduras Fascistas Os extremos Nos levaram A A guerras A intolerância A fogueira Né Então Partiu malhar Vai lá Vai lá malhar Alexandre Eu só começo a malhar Amanhã Depois de amanhã É No sábado eu começo No sábado eu volto Ah O que eu tô falando aqui Vous Etez Les Mujeres Presentatures De Jornal Do País É Eu sou a mulher Que representa o jornal No país É isso Alguma coisa assim Né Você se inspirou no Bonner Na época da faculdade Não No Bonner não Mas eu Eu gosto demais Da apresentação Do William Bonner Eu gosto muito Da postura dele É Gosto muito Do William Bonner Eu acho Que ele é um Grande Um grande apresentador Uma voz Marcante Uma figura Marcante É Muito inteligente Eu acompanhei Algumas Algumas Entrevistas Do Bonner Durante O período Eleitoral Sempre Perguntas muito Bem direcionadas Eu gosto Do William Bonner Se Bolsonaro Não é uma boa opção Para o Brasil O que seria Lula Dilma PT Não seria Lula Gente Lula está preso Filho Lula está preso Não podia ser A lei da ficha limpa Impedia A candidatura Do Lula Só vocês Que caíram Da lábia Do Bolsonaro Que ficaram com medo Do Lula ser candidato Lula jamais Seria candidato Quem conhece Um pouquinho Do direito Sabe que ele não poderia Ser candidato Então nunca Nunca tive medo Que o Lula Fosse candidato Que ganhasse Eleição Lógico que não Quanto a Dilma Eu fiz oposição Ao governo Dilma O tempo todo Inclusive Sofri muitas ameaças Inclusive de morte De petistas Radicais Porque fazia crítica Ao PT E hoje recebo ameaças Igualmente Às vezes até Um pouco mais Exacerbadas Dos Bolsonaristas Então assim Para mim não tem Diferença entre PT E Bolsonaro Nesse 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 particular De ódio De intolerância Não tem Eu me considero Em esquerda Direita ou centro Olha Eu diria Que eu Eu sou uma liberal Conservadora Então O liberalismo Ele está mais Para o centro Ele não está Nos extremos Não Você pretende se casar Novamente? Sim Sim Mas Quando E se Eu encontrar Um grande amor Né? Se não Não Se não Eu Eu vou Vou O casamento É bom Quando Quando está bom Para os dois Né? O casamento É bom Quando os dois Estão felizes Né? Quando é um casamento De amor De amores Não um casamento De conveniência Então Nesse 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 casamento De amor Eu acredito Você anda com segurança? Não Não preciso Não Mas meu carro É blindado Tá? Ela Pode estar Ele pode estar Mais perto Do que você pensa Ele quem? Gente Pode estar mais perto Do que ele pensa Do que você pensa Casamento é bom Difícil Morar junto Difícil Morar junto Mas casamento A gente tem que morar junto Também, né? Eu acho que Eu acho que Não é difícil Quando a gente gosta As minhas experiências De morar junto Casada ou não Foram Foram diferentes Mas Acho que quando existe amor Casa com Danilo Não Danilo é meu amigo Gente É Jornais são tendenciosos Posso dizer que Jornais sejam Tendenciosos Não Não tem elementos Para dizer que Jornais são tendenciosos Casa com Evaristo Já é casado Tá? Já é casado Não estou vendo você Raquel É que eu acordei E eu não quero Que vocês me vejam não Oi Raquel Admiro muito Seu trabalho Obrigada Talvez Transparência Do Bolsonaro O coloque Em comparação Com PT Porque Aqueles são Não deu para ver Muito longo Você parece com a Sandy Muita gente me diz isso Galco Mas eu acho Ela é muito linda Para mim Nossa Não Ela é linda demais Casa comigo Não Mande um abraço Para Maranguape A cidade do Chico Nossa Como eu amava o Chico Anísio Eu sabia Eu tenho um comentário Que eu fiz sobre ele Que eu me emocionei muito Quase que eu choro Se vocês procurarem aí Quando o Chico morreu Você lembra a Gabi Spani Que já me disseram isso Aquela da É Que era Gêmeas Tem uma novela Aquela faz Já me disseram isso Principalmente quando eu cortei o cabelo Se eu brigou com você Não gente O Silvio não brigou comigo não O Silvio tanto quanto eu Ele sabe que Bom um dia eu vou contar isso no livro para vocês Mas o Silvio não brigou comigo não O Silvio me contratou para dar opinião Né Então assim Ninguém Nenhum jornalista Nenhum colaborador Vai chegar lá no jornal E falar o que pensa Sem que o dono da empresa Esteja de acordo Né Então eu fui para o SBT Se vocês procurarem aí Vídeos antigos do Silvio Ele fala que me contrat Que está me contratando Para eu dar opinião e tal E aquele vídeo Que circulou depois Quando eu ganhei o troféu imprensa E que muita gente Gosta de usar Para dizer que o Silvio me humilhou É porque não entendeu É porque não entendeu a ironia Por trás das palavras do Silvio Então um dia eu vou contar isso no livro Talvez no livro que eu lance Que eu estou tentando Que eu estou pensando em fazer Dois livros Um deles Sobre Seria sobre Bastidores da minha vida no jornalismo Então talvez eu conte essa história E aí vocês vão entender Um pouquinho mais Sobre esse episódio Mas o Silvio é muito bacana O Silvio é um homem Muito justo O Silvio é É um Cavalheiro E E pra mim Eu sou Muito grata Por tudo que ele Por tudo que ele fez Por mim Por me defender Por Não ter entregue Minha Cabeça de bandeja Pro PT Como fazem Outras empresas Que já entregaram Seus jornalistas Porque O O governo Assim Determinou Né E com esse governo Não é diferente não Gente Cabeças já foram pedidas Tá Então O Silvio é um homem É De palavra É um homem Íntegro E é um profissional É um comunicador Sem igual Eu gosto muito do Silvio Muito simples Muito humilde E Muito bacana Você é tão bonita Obrigada Você é usurpadora Ah usurpadora É Exato Era Já me falaram Que eu parecia com a usurpadora Também falavam Que eu parecia com a Maria do Baio Falam que eu parecia com um monte de gente Devo ter uma cara bem familiar mesmo Você Pra você Bolsa Família Ih, não vi Não vi Passou rápido demais Oi, manda um abraço Pro Euclides da Cunha Bahia Abraço Euclides Euclides da Cunha Um grande escritor Você foi homenageado Você foi homenageado Com o nome de um grande escritor Falou sobre o Antônio Conselheiro Muita gente brinca com o Silvio Por estar ficando gagá Não, não está ficando gagá Coisa nenhuma Super lúcido O Silvio faz um personagem Na televisão Porque ele é um Ele é uma atração Ele sozinho é uma atração Então o Silvio sempre foi assim Às vezes politicamente incorreto E essa é a graça do Silvio Essa é a A singularidade do Silvio Está nisso De surpreender Né gente Bom humor dele Faz tempo Se separou Que eu me divorciei Sim Faz Eu me divorciei Em 2016 Raquel Na Paraíba Ai que bom Nas férias Percebi que é muito divertido Sou Sou muito divertida Conto piadas sem graça Rio demais Já andou no Uber comigo Foi Glauco Que legal Puxei conversa Eu estava calada Às vezes eu fico calada Bolsominions são tão nocivos Quanto os petistas Verdade Toda intolerância Não existe diferença Entre uma intolerância De um bolsominion E intolerância De um petista Qual é a diferença? Né? Não tem diferença O personagem do Silvio Às vezes está meio Desbocado A Desi Fica fichinha Ah não gente Que isso Estão exagerando Figura folclórica do Brasil É Não é folclórico Porque ele é real Né? Mas é uma figura Marcante Acho que é uma das figuras Mais importantes Da televisão brasileira Sentir falta Nas eleições No impeachment No impeachment No impeachment Eu estava Nossa Eu trabalhei bastante No impeachment Porque eu estava Na Jovem Pan E eu estava dando opinião Na Jovem Pan A gente fazia Eu e o professor Vila Nós fazíamos o A contagem regressiva Para Dilma sair do poder Vocês não lembram? Recomendo um livro Recomendei um monte aqui Esse que eu estou terminando De ler aqui Homo sapiens Mas você primeiro Precisa ler Homo Deus Primeiro você precisa ler Esse aqui Homo sapiens Mostrei isso No começo da live aqui Mas eu estou terminando Esse aqui Um livro Magnífico Para quem não tem A mente fechada Para quem quer aprender Para quem Não tem compromisso Com erros Para quem não tem compromisso Com crendices Para quem Está aberto Para novos conceitos Sem perder o respeito Com o próximo Não O Silvio nunca perdeu Respeito com ninguém Porque acho que O Cláudio Aleite Falou do Silvio Não sei Eu não vi Eu soube que teve Uma 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 treta Como vocês falam Mas eu não fui atrás Para saber exatamente O que era O que ela falou Não lembro Não Não fui não Na sua opinião Qual seria o presidente O Boulos Deus me livre O Boulos é um Valor de terras Eu devia estar Respondendo pelos crimes Que cometeu Quantos idiomas eu falo Eu falo inglês E falo português Aí eu arranho espanhol E falo bonjour E je ne parle pas français Em francês E você fala Cantar uma música inteira Em francês Porque eu gostei muito Dessa música Chama Nem me quitte pas É uma música bem difícil Mas como eu gostei muito dela Eu fiz um esforço tremendo Para decorar palavra Por palavra Em francês Que não é um idioma fácil Mas eu adoro línguas estrangeiras Queria aprender várias Silvio é verdadeiro Isso comoda o povo Dizer a verdade dói Dói Isso mesmo Tem pessoas que querem Querem viver na ignorância Né? É De assistir o que? Eu gosto de assistir séries históricas Nas séries do Netflix Que falam sobre Sei lá O rei Henrique VIII Sobre O Sei lá Sobre a Inglaterra vitoriana Sobre a conquista Da Da América do Norte Eu gosto de 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 Mostro muito séries históricas Você gostaria Dessa série Como é? Casa de Papel Se eu gostei Casa de Papel Não Eu odiei Eu não consegui nem terminar Não consegui nem terminar Essa série Porque eu achei muito babaca Eu achei Quer dizer Babaca não Não é que é babaca Sabe? Desculpa Essa palavra Ter usado essa palavra Mas é que eu acho Que ela é muito previsível Eu não gosto de filme previsível Eu sou Eu saco um filme Nos primeiros 15 minutos Se ele é previsível ou não Porque tem aquelas fórmulas mágicas De Que Os autores seguem Porque Fica mais fácil, né? Fica mais fácil de De Fazer sucesso, né? Então são aquelas fórmulas prontas Mas eu Eu não Eu não gostei da Casa de Papel, não Canta essa música em francês pra gente? Ah não, gente Não É difícil demais O tom O tom é difícil De conseguir É muito difícil De conseguir O tom do 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 Jack Porque saiu da Jovem Pan Ó, vou te falar Porque eu saí da Jovem Pan Eu amo a Jovem Pan Adoro a Jovem Pan Eu acho que é a melhor rádio do país Eu acho que tem É Grandes profissionais na Jovem Pan Mas na época da Jovem Pan Gente Eu tava Eu tava Muito Assoberbada De trabalho Eu tinha Eu tinha o Jornal da Manhã Pra fazer Aí eu Eu tinha uma coluna De política Num Num portal De Brasília Aí eu tinha USBT Brasil Eu tinha também Eu tava Eu tava fazendo o livro Brasil tem cura E O meu editor Tava me pressionando muito Porque ele queria Que o livro fosse lançado Já em dezembro Então assim Eu entrei num processo De estresse Muito grande É Como Ano passado também Eu tive que tirar Duas licenças Por excesso de estresse E E E aí eu Eu falei assim É Eu Eu Já Já tinha pensado Em Já tinha falado com Com o meu chefe Já da Jovem Pan Olha Não tô bem É melhor Eu vou Eu vou Eu vou sair E ele me pedia pra ficar Mas Quando Começou a atingir a minha saúde Eu falei assim Não Agora eu tenho que ir E aí eu fui Mas Guardo Amigos Na Pan É Sempre que Que dá Eu 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 vou A Pan Eu É Eles Ligam pra mim Pra eu Dar uma Opinião sobre alguma coisa A gente tem uma amizade Muito grande É Recomenda um cantor Esse agora Que tá tocando É o Lionel Richie Talvez não seja da sua época É Eu ouvia quando era criança Porque meu pai Sempre gostou do Lionel Richie E eu amo Eu amo esse cantor É Talvez Eu vou procurar um show dele Pra ir Porque não volta pra Jovem Pan Olha Não sei Não sei Não sei É Deixa o Deixa o Tutinha me fazer um convite Tá bom Deixa o recado aí pro Tutinha É O que pensa sobre a vida espiritual Olha É uma coisa muito particular Muito íntima Né Eu acho que Se você tem uma vida espiritual Se você tem uma espiritualidade E você acha que isso te faz bem É Eu acho que Que você deve continuar Nessa sua busca aí E ser Feliz Já foi a Tomorrowland? Não Não fui ainda Gosto do Caetano Eu gosto das músicas antigas Do Caetano Veloso Eu já fui a um show do Caetano Veloso Há muitos anos atrás E ele foi muito grosseiro Com a plateia Porque É O som tava muito ruim E a gente não conseguia ouvi-lo cantar Não tinha retorno pra gente Então a gente começou a É A plateia começou a pedir Né O som E ele entendeu como se a gente estivesse Criticando ele Então ele Falou lá um idiota Um imbecis Assim Foi muito Ele foi muito rude É Então eu falei que eu nunca mais iria a um show do Caetano Mas ele é um grande artista É Eu falo do Caetano Da 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 Tropicália O Caetano dos anos 70 80 É De grandes composições Dos anos 90 Até aí eu acompanhei o Caetano Depois não Então ele é um Ele é um grande artista A gente não pode misturar as coisas Né É Eu Eu discordo absolutamente do ponto de vista Da ideologia política do Caetano Veloso Que ele é um cara de esquerda Tem umas ideias de esquerda Né Das quais eu Das quais eu Eu Das quais eu não concordo Mas Não tem como negar que ele é um grande Compositor Um grande cantor Não tem como negar isso Manda um salve pra mim Salve Carlos Tchau Tchau querido Tchau Tchau Agora eu tô arrumando aqui Minha gaveta Dos livros Vocês não tão vendo Mas eu tô arrumando aqui A gaveta dos livros Cadernos Ó Tá tudo desarrumado aqui Oi Hi friends Você assiste Dudu Camargo na manhã? Não É essa hora que Dudu Camargo tá no ar Eu estou começando a dormir Brincadeira Mas eu tô dormindo Manda sua playlist musical Nossa Quero um livro Meu livro tá na biblioteca Meu livro tá nas livrarias Saraiva Na Aquela outra Como é o nome? Cultura Não justifica Falta de respeito E mau humor Que seja o papa É Eu acho que A gente tem que É A gente dá o que tem, né? Gosta de novela? Não Não gosto Eu já gostei Quando era criança Mas Não mais Até quando eu era adolescente Ainda assistia Não gosto mais de novela Você é casada? Não Não sou Fui casada Tem um filme que é a tua cara O Turista Com Johnny Depp É Eu gosto muito do Johnny Depp Ah, eu já assisti o Turista Não é com a Com a Angelina Jolie? Se for esse É muito bom Nossa Top Foi pro Canadá? Não Mas vai ter um show do Iron Maiden Lá no Canadá E eu tô pensando em ir Você é um amor Obrigada, Adriana Obrigada Beijo pra minha Paraíba Querida Curte os filmes da Marvel Pra ser sincera Bem sincera Bem sincera Desculpa Mas eu não curto super-herói Eu não gosto Agora eu fui assistir Ao filme do Do Aquaman Sabe o que eu me diverti? Foi 3D Uma tela máxima Assim Foi bacana Mas não é o meu tipo de filme Você gosta de mitologia? Muito Eu gosto de mitologia Principalmente Mitologia egípcia Eu gosto muito A greco-romana também Às vezes tem fatos Bastante históricos Bom Aí Aí já Eu não concordo com você Você já voltou pro jornal? Ainda não Eu vou voltar David Guetta É É bom demais, né? Eu também não curto Super-herói É Eu não curto não Essa coisa de super-herói Então Aquele cara Aquele cara que fez O Homem de Ferro É Eu assisti O Homem de Ferro Por causa dele Ele é Ah, esqueci o nome dele agora Mas ele é muito bacana E é muito engraçado Ele fez também O Sherlock Holmes É E eu gosto muito dele Por isso que assistiu O Homem de Ferro E Às vezes eu tenho que assistir Assistindo Por causa dos meus filhos, né? O Gabriel gosta Desses filmes Então às vezes Eu tenho que assistir Raquel já assistiu Mãe? Mãe? Não Não O filme é esse, mãe Minha mãe é uma peça Você quer dizer? Minha mãe é uma peça Robert Downer Jr. Isso mesmo Gosto muito dele É O Homem de Ferro Muito bom mesmo É Eu gostei por causa Do Robert Downer Jr. Que ele é top A música de Jennifer Foi feita Para o Gustavo Lima Cantar Ele não quis Alguém comprou O direito autoral Entendi E por que Ficam falando tanto De Jennifer Porque no Tinder Jennifer no Tinder Tal Isso é super simpática Aqui também tem Gabriel? Tem? É seu filho, Adriana? Dizem que todo Gabriel É danadinho Eu ia colocar o nome do meu De Era Rafael Meu filho ia se chamar Rafael Eu escolhi o nome dos meus filhos Quando eu tinha 16 anos E eu dizia que eu tinha Ia ter uma filha Que ia chamar Clara Em homenagem a uma personagem Da Cláudia Abreu Numa novela chamada Barriga de Aluguel Que eu adoro a Cláudia Abreu Como atriz Então Eu disse que a minha filha Chamaria-se Clara E o meu filho Chamaria-se Rafael Porque eu tinha um vizinho Que ele tinha Três aninhos E a mãe dele Tinha que trabalhar E às vezes Ela ficava sem babá E E ela deixava ele comigo E E o Rafael Era um amor Um amor de menino E eu era apaixonada por ele É E eu Eu pensava que quando eu tivesse um filho Ele ia ser igual o Rafael Então eu disse assim Então meu filho vai se chamar Rafael Em homenagem ao Rafa Mas aí eu não pude botar Porque O meu ex-marido É Não quis Então eu tive que colocar um nome parecido Aí eu coloquei Gabriel Então eu tenho Também é nome de anjo, né? Como a música do Do Legião Urbana, né? Meu filho vai ter nome de santo É E ele é um Ele é um amor Meu Gabriel Por quanto tempo você estudou inglês? Eu Eu completei Toda Eu completei Os estudos de inglês Na cultura inglesa E eu saí Depois Porque Depois que eu completei Aí tinham as As provas que você Poderia fazer Gostou do filme Lucy? Adorei É com aquela loira linda É Muito bom esse filme Lucy Assisti duas vezes Você tem cara de ter 30 É Mas eu não tenho 30 Eu tenho 45 Com muito orgulho É porque minha família Adriana É Não sou só eu Minhas irmãs Meu Meus irmãos Meu pai Não É Meu pai Principalmente E Minhas irmãs também parecem É Ser bem mais novas Do que realmente são, né? Mas Eu não tenho 30 anos, não É Scarlett Não Johansson Não é Scarlett Johara, não É Scarlett Johansson Ela é ótima Ela é maravilhosa E nesse filme Da Lucy É Nossa Vira sua cabeça, né? Eu lembro que eu assisti a esse filme Eu tava voltando da Eu tava voltando da Suíça É um voo longo E Eu assisti a esse filme No No avião Estou solteira? Estou Solteira Eu também pensei que você tivesse De 30 a 35 Que bom, né? Assim, é bom quando a gente Quer dizer Quando eu era Quando eu era mais nova Eu ficava com raiva Porque Eu tinha Eu tinha 15 E as pessoas achavam Que eu tinha 13 Eu tinha 13 E as pessoas achavam Que eu tinha 10 Então nessa época A mulher queria parecer mais velha, né? E Depois Ficou bom pra mim, né? Hoje eu tô mais velha E as pessoas acham Que eu sou mais nova E É bom, né? Quanto tempo solteira? Ai Deixa eu ver Eu A gente acabou noivado Eu comei noivado Desde julho Do ano passado Então já faz um Um tempinho, né? Caetano é muito chato Não sei Eu não conheço ele pessoalmente Rafael, você ainda tem contato? Não Então Queria tanto ver o Rafael Deve ser um homem já, né? Eu tinha 16 Ele tinha 3 anos Queria muito ver o Rafinha Nossa Aposto que ele deve ser um homem incrível Porque ele era uma criança maravilhosa Pensa em se casar novamente? Depende, viu, Michel? Se eu encontrar alguém que Que eu ame mesmo E que me ame mesmo Eu não gosto de ficar com alguém Por ficar Pra não estar só Se eu tô com alguém É porque eu quero muito Estar com aquela pessoa Então, assim Eu não dividiria a minha solidão Com alguém Se não fosse Pra ser muito feliz E pra amar muito E ser muito amada Eu gosto de ficar sozinha Mas Eu também Eu gosto de estar apaixonada Eu gosto de amar muito E dar muito amor E receber muito amor E ser muito amada Então Se não for pra ter isso Eu prefiro Não casar Pensei que você tivesse 35 Olha Que bom Que bom Já pensou Se eu tivesse 10 anos a menos Se eu pudesse voltar 10 anos No 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 Na minha história Gente Eu faria tanta coisa diferente Mas talvez eu não fosse Quem eu sou Se eu tivesse Trilhado caminhos diferentes Né? Ah Tem coisa Você assiste o jornal De outra emissora? Claro Sim Sempre que dá tempo É porque geralmente O jornal Assim Eu 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 chego Na No SBT Eu vou ouvindo rádio Né? Eu acordo Ouvindo Jovem Pan Jornal da Manhã É Eu vou pro trabalho Eu ouço A Band News E eu ouço A A Ai meu Deus Fugiu agora o nome da outra rádio A CBN Né? Aí eu chego No No trabalho Aí eu abro os portais Os jornais Os principais jornais Do país A Folha O Estadão É Também vejo Pelo computador E E eu tenho uma televisão Na minha sala Que fica ligada Na Globo News Deixa eu ver o que mais Não assiste ao Jornal Nacional Porque Quando eu chego em casa Já tem terminado Né? Eu chego em casa Meio tarde Então não dá pra assistir Então dá pra assistir Às vezes O O Jornal das Dez Eu gostava muito Do Jornal das Dez Com o William Wack Mas depois que o William Wack É Foi demitido Eu fiquei com muito desgosto É Então A CNN No Brasil A CNN tá chegando No Brasil Aceitaria trabalhar lá? Sim Yes Of course Ah Por que você não aparece? Ô Adriana Quando eu Mais tarde Eu vou pro cinema Tá? E aí eu vou Eu vou me arrumar Fica bem bonita E aí Você gosta de Chaves? Do Hugo Chaves? Eu odeio Se bem que ele já faleceu Pra casar com Raquel Eu tenho que comer muito feijão Pois é uma mulher linda e inteligente Nossa Ai nossa Deixa eu aumentar essa música aqui Que é do Ed Sheeran Que eu adoro Vocês gostam do Ed Sheeran?